Muito bem, meus amigos, essa é uma TVzinha Filco Ford Safari, clássica dos anos 70, vendeu Mike Água Mineral. Uma TVzinha muito bonita, uma TVzinha que eu particularmente gosto muito de trabalhar, de consertar essas televisões. Essa aqui ela não tá ligando, ela tá ali na lâmpada em série. A gente liga ela, ela não tem sinal nenhum de consumo. Também não faz ruído nenhum, enfim. Ela tá completamente morta. O fio aqui tá meio mal encaixado. Mal colocado ali. Enfim, ela tem seus detalhezinhos estéticos. O gabinete tá meio feio. O negócio é o suporte aqui da antena tá quebrado. Mas acho que, dependendo da situação, pode valer a pena a gente trazer essa TVzinha de volta à vida. Vamos abrir e ver o que a gente pode fazer por ela. Tá aqui a nossa Filco Safada aberta. Até que não tá muito suja. Esperava mais sujeira dela. Até porque essas televisões não davam muita manutenção, né? Então não dava tempo de acumular bastante poeira em cima delas. Nossa, tem uma bobininha ali dentro que tá feia, hein? Tá branca, olha. Nossa, tomara que seja só por fora. Fontezinha já foi mexida, ó. Esses diodos aqui não são originais. Mas são melhores que originais. Ou os originais, né? Já tem alguma manutenção, é claro, né? Mas nada absurdo. A não ser um fusível remendado. Estourou por dentro. Remendaram e estourou por fora. Só que esse é o fusível de 110, né? De 220 tá queimado também? Acho que não. Troquei os dois fusíveis. O de 110 que tava queimado. E o de 220 que não tá nitidamente queimado. Só que ele não tá dando continuidade. Pode ser que a solda aqui dentro já não esteja boa. Mas mesmo assim, cara, nada. Sem sinal de vida. Testei a chave geral, tá boa. Agora eu vou testar o fio. Testar o cabo de força, testar a chave de voltagem. O nosso problema é na chave de voltagem. Coloquei ela no 110. E agora ela liga. Não acende a tela. A lâmpada tá bem acesa, né? Parece que o tubo, o filamento do tubo não tá acendendo. Enfio o quebrado aqui. Tem um diodo quebrado. Tem coisa errada aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Eu estou começando a achar que esse tubo tá ferrado, cara. Porque, se não me engano, o filamento são nas duas pontas aqui. No 1 e no 7, né? Medindo ali, eu não consegui nada. Nem sinal de continuidade. Eu não tô com o esquemário fácil aqui. Então eu vou ligar o tubo no reativador. Que a gente aproveita e já vê, se ele estiver vivo ainda, né? Ver o estado que ele tá. Como é que tá a emissão. Vamos ver. Não tá acendendo, cara. Esse tubo tá morto mesmo. O filamento tá aberto. Olha só. Logo de cara, nem comecei a brincar com a televisão ainda. Já tenho que trocar o tubo. Caramba. O tubo tá morto com farofa. Tá na reativa acera. Obviamente ele não vai dar emissão, nem o filamento tá acendendo. Não, não. Opa. Acendeu. Acendeu. Menos mal. Acho que tem tanto zinabre nesse tubo. Mas ele não tem emissão nenhuma, hein? Caramba. Acho que vou ter que lixar os terminais desse tubo, cara. Tá muito... Tem muito zinabre. Agora que tá começando a querer acender. Segura e deixa eu aumentar um pouquinho a tensão de filamento. Mal dá pra ver. O filamento deve estar em uns 8 volts. Quase não dá pra ver ele aceso. Esse tubo não é 12, não, é? Ah, esse tubo é 12. Estúpido. Por isso que eu não tô vendo ele aceso. Pronto. Agora eu tô vendo ele aceso. Mas ele tá bem fraquinho, viu? Olha a emissão, como é que tá? Subindo devagar. Vamos deixar ele cozinhando um pouco aí. Vamos ver até onde chega. Mas ele tá fraco. Vai ter que dar um... Tem que dar um choquinho nele. É, precisou de uns 2 minutinhos pra ele acordar. Mas a emissão não tá ruim, não. E ele tá segurando. Eu abaixo a tensão aqui. Ele não cai muito. Então eu não vou reativar, não. Deixar ele como tá. Trocar esse diodo quebrado ali no terminal dele. No soquete do tubo. E vamos ligar de novo pra ver. Troquei o diodo. E lixei os pinos do tubo. Tinha muita oxidação. Vamos ver se agora a gente consegue... Pelo menos acender a tela, né? Vamos ver. Vamos ver. Ah, agora eu tô vendo acender por aqui. Vamos ver. Nada. Nada, cara. Pelo menos agora o filamento tá aceso. Coisa que antes eu não tava vendo. Mas ainda assim... Nada. Tirei o chassi. Dei uma limpezinha. Troquei o capacitor de largura, né? Aquele capacitor a óleo. E agora dá pra gente ver que tem alguma coisa querendo pegar fogo ali embaixo. Ali, ó. Dá pra ver? Deixa eu aproximar. Olha só. E isso porque tá na série. A fiação tava passando em cima, eu não vi. Um capacitor estourado aqui. Já limpei os restinhos dele, que era o que tava causando faiscamento, né? E tem um diodo estourado ali atrás também, ó. Tem esse diodo estourado. E esse capacitor. E não é eletrolítico não, viu? É um cerâmico poliéster. Pegar o esquema pra ver. Isso aqui deve ser um N4148, né? Diodinho simples. E é aqui que tem que ver que capacitor que é esse. O capacitor que estourou é esse cara aqui da linha do foco. E o diodo que tava quebrado era esse aqui. Que retifica e ele gera uma tensão. Que vai justamente pro circuito de brilho e contraste. Ou seja, nunca eu estube a CNE com esse diodo aberto, tá? De quebra troquei o damper também. Porque ele tava começando a rachar. Se o damper estragar, sai do horizontal e vai pro saco na hora. Tá? Então, damper novo. Esse diodo retificador novo. E esse capacitor trocado. Vamos ligar de novo aqui. Pra gente ver o que vai acontecer. Vamos ver. Se não pegar fogo, tá bom. Nata? Ah não. Ligou. Agora foi. Legal. Agora ligou. Bom, o vertical tava bem curto, como vocês viram aí, né? Funcionou. Mas não abre a tela inteira. Vim testar os capacitores. Todos eles estão bons. Tá? Pelo menos pelo capa-cheque. E aí resolvi testar pelos sintomas que a gente já tá vendo aqui de diodos ruins, né? Resolvi testar esse D407 aqui, do vertical. Parece que ele tá em curto. Tá? Vou tirar ele aqui pra ver. Ou ele tá em curto. Que eu acho mais provável. Ou esse capacitor aqui. Mas esse eu já testei. Se tivesse curto, o capa-cheque acusaria, né? Eu acho que esse diodo aqui tá em curto mesmo. Tirar ele pra ver. E mais um diodo podre pra conta dessa televisão. Na placa ele marcou em curto. Assim que eu desoldei, quebrou tudo. Podre, podre, podre. Bom, já substituí. Coloquei um N417 no lugar. E aí agora o vertical abriu. Como deve ser. E detalhe com todos os capacitores originais. Não troquei nenhum eletrolítico. Aí. Agora encheu a tela. Vamos ligar o sinal pra gente ver, ó. Praticamente só diodo. Só diodo ruim. Olha. Nada mal, viu? O horizontal que tá estranho, cara. Ele tá... Alargado, né? Olha só como é que tá largo aqui. O vertical tá bom. Olha a distância daqui pra cá. Como é que tá? O vertical não tá ruim, não. O horizontal que tá meio esquisito, cara. Será que eu errei no capacitor? Não, eu coloquei... Ah, o original é 27. Eu coloquei 22. Será que eu acho um 27 pra colocar aqui? Esse eletor tá meio sujinho. Ó, tá com essa mancha aqui. Tá esticado desse lado. Mas bem que essa mancha parece ser de vídeo, hein? Essa mancha parece ser problema de vídeo. Não parece ser... Pelo menos a princípio não parece ser horizontal, não. Fonte cravadinha em 12 volts. Mas tive que trocar o trimpote. Porque o que tava aqui tava funcionando, só que tava travado. Eu fui tentar destravar. E acabei quebrando ele, então... Tive que trocar. Agora eu consegui cravar a fonte em 12 volts. E eu acho que eu vou reativar esse tubo, cara. Porque... Ele tá... Não vou dizer que tá fraco, mas a emissão dele não tá legal. Não acho que seja problema do circuito. Eu vou experimentar passar o reativador nele pra ver se melhora um pouco o brilho. Ele não tá ruim, ruim. Mas ele demora a ter uma emissão boa, né? Diria que é um tubo meia-vida. Depois de uns 10 minutos eu acho que ela ficaria com brilho bom. Mas até lá... Deixar ele cozinhar um pouco aqui. E aí a gente tenta fazer uma reativação. Ver se ele fica um pouquinho mais esperto. Eu acho que tá fraco mesmo. Porque a emissão tá caindo. Olha só. Fui lá embaixo buscar um café. Tava em 40. Voltei, tava em 30. É, vamos lá. Vamos tentar reativar pra ver. Essa chave tá ruim. Opa. Pera aí. Deixa eu desligar e botar essa chave pro lugar. Deu um fascão aqui dentro. Olha, é a primeira vez que um stack aparentemente mata um tubo. Abri, aproveitei pra limpar a chave. Pensei que era a chave que tinha travado. Não travou. Pelo menos agora a chave tá boa de novo. Eu tô cozinhando o tubo aqui em 12 volts. Deixa ele esquentar bastante. Pra ver. Já liguei ele na TV. Tá sem trama nenhuma. Apagou de vez. Talvez ele já tivesse ruim, né? Porque a emissão tava baixando sozinho, mas... É a primeira vez que o nosso reativador de tubos piora a situação. Peguei outro tubo. Esse aqui eu não vou nem tentar reativar. Esse tá com um pouquinho mais de 60%. Quase chegando em 70%. Então eu acho que se o problema ali era realmente o tubo, agora a gente vai ter uma melhora significativa no brilho da tela. Vamos ver. Tubinho trocado. E olha a diferença, ó. Aquele tubinho tava ruim mesmo, mas... Estranho, cara. É preciso ver o que tá acontecendo no stack, porque... Eu acho que eu já reativei tubo de safari nele e nunca deu problema. A pior coisa que pode acontecer é a gente perder a confiança nos equipamentos de teste, né? Agora eu tô satisfeito com essa televisão. Ela ainda tava muito esticada. O horizontal, né? Coloquei um capacitor de 33 na largura. Não adiantou. Cheguei a colocar um de 47, não adiantou. Voltei pro de 33. A única solução, visto que os eletrolíticos estavam bons, né? Pelo menos pelos testes. Era trocar a defletora. Por quê? Na defletora... Cadê a velha? Aqui, ó. Ela tem um banco de capacitores aqui, a original dele. Que eu não tenho aqui pra substituir. Capacitores de 500, não. Se bem que eu poderia colocar igual tem aqui, né? Nessa antiga, um de 2,2 micro. Que daria certo também, mas eu também não tenho. Então... Por um momento foi mais fácil trocar a defletora. E ao trocar a defletora, acabou aquela distorção maluca. Tá perfeitinha. Mais uma vez, sem trocar nenhum eletrolítico. Sendo sincero, é a primeira safária, eu acho. Que eu não preciso trocar nada. Nada, 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 nada. Troquei o trimpote porque eu mesmo estraguei. Troquei o tubo porque o reativador estragou. O que tinha de ruim aqui era diodo. E provavelmente algum desses capacitores aqui da defletora. A defletora em si não deve estar ruim, não. Trocando esses capacitores aqui, ela deve ser reutilizável. Mas olha só que belezinha. É só endireitar aqui. Acertar o ponto dela. Aqui. Aqui. Pronto. Já era. Engraçado que até sumiu aquelas manchas aqui, né? Tinha umas manchinhas aqui que eu achei que era do sinal. Não imaginava que pudesse ser da defletora. Mas assim que eu troquei, sumiu. Bom, meus amigos, então é isso aí. Fio com safari finalizada, pelo menos por enquanto. TVzinha de 1980. Funcionando de novo aí. Só alguns diodos podres, um tubo e uma defletora. Pelo menos por enquanto, né? Não é garantia. Não é porque ela está funcionando agora que ela vai se manter funcionando. Agora que começa a parte difícil, né? É o que eu falo para vocês. Fazer funcionar é de boa. Manter isso aqui funcionando é que é difícil. A gente vai fazer uma longa bateria de testes com dias de funcionamento contínuo, né? Para ver se algum dos capacitores não vai querer abrir o bico. Ou então algum transistor. Enfim, não é só capacitor que dá problema. Mas é isso, meus amigos. Esse foi o concerto da Fio com safari 1980. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau. 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 É isso.